Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Estamos novamente adentrando a sua casa através desse programa abençoado, Novo Avorecer, é um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52, e hoje nós temos o privilégio de estudar a lição de número 8, que estudaremos no próximo domingo, dia 23 de agosto. Essa lição tem como tema, as causas da desunião devem ser eliminadas. Nosso textual está no livro dos Salmos, capítulo 133, versículo 1, e está escrito assim, Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verdade prática, a união é uma força indispensável para a Igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 5, versículos 1º, e depois do versículo 6 a 12. Graças a Deus, o professor Joás está aqui comigo mais uma vez. Amém. E nós vamos estudar uma lição, por que não falar, uma das mais importantes deste trimestre. Sim. Lição fantástica, né? Sim, muito bacana. Vai falar da diferença de classes sociais, de como Neemias, como líder, lidou com isso, e de como o povo lidou com isso, naquele regresso, naquele retorno para Israel. Verdade. Parece que a lição é muito atual, né? E, de fato, é porque é a palavra de Deus, né? Já falamos isso aqui inúmeras vezes neste trimestre. Sim, muito atual. Essas causas de desunião, de divisão, essas coisas ainda existem hoje no nosso meio, né? Verdade. Então, as recomendações e o método que Neemias usou, cabe hoje, com certeza, sem dúvida alguma, né? Professor, vamos lá então. Introdução. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais. E como o problema foi solucionado. Já deu uma pincelada aí do que seria a nossa lição. E nós estudamos assim, começamos a entrar nesse assunto, lá nesse ano de número 5, se não me falo a memória, quando o autor sugeriu que estudaríamos, na lição de número 8, esse assunto. É um assunto preocupante também nos dias atuais. Principalmente essa semana que nós temos visto e ouvido aí notícias terríveis com relação a demandas de diversas classes sociais. É um momento muito oportuno para a gente estudar essa lição, né? Sim, com certeza. Dificuldades como naquela época, hoje também temos muitas dificuldades nesse tempo que a gente tem vivido aí, nessa dificuldade aí com essa pandemia, né? E as dificuldades que geram a partir dela. E além dessas dificuldades todas, surge entre os próprios hebreus, além das dificuldades que eles tinham, inimigos das terras vizinhas e tantas outras, eles ainda criaram entre si dificuldades de relacionamento entre eles mesmos. Verdade, verdade. E nós também fazemos isso, né? É impressionante, né? Diante dessas dificuldades todas que a gente tem vivido aí, há grupos que criam dificuldades entre si, né? Um casal, ou uma família, ou um grupo de uma comunidade que seja, né? Entre eles próprios devia haver união para que houvesse sucesso, né? E aí há uma série de coisinhas que minam essa união, né? Que acaba atrapalhando mais do que a própria dificuldade em si que está aí. O Salmo 133 é bem claro disso aí, né? Foi a leitura do nosso texto óleo. Olha o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que fugiu disso aí, professor, é problema na certa. Sim, com certeza. Muito problema. Pois bem, nós vamos estudar essa lição em alguns capítulos. Vamos lá. Capítulo 1, nós vamos falar, a união caracteriza os judeus libertos do cativeiro. Capítulo 2, a união entre os judeus estava ameaçada. Capítulo 3, Neemias solucionou o problema. Capítulo 4, a paz voltou a reinar entre os judeus. Então nós vamos trabalhar exatamente qual foi o fator causador dessa desunião e como Neemias conseguiu resolver esse problema. Ponto A, ou letra A, né? Qual era a base dessa união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. B, todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então nós vemos aqui que a base da união era exatamente a comunhão, isso era fato. Sim, tem tudo aí para que haja união. É o mesmo povo, a mesma fé, o mesmo culto, participando do mesmo mover espiritual, da mesma renovação, da mesma restauração. E tem de tudo para estar unido, para estar numa liga só, numa motivação só, numa força só, e estar desunido. Não tem o porquê da desunião, né? Não tem o porquê. A gente não consegue entender como essa desunião minou a força do povo de Deus. É como nós falamos hoje na igreja. Deveria ser assim, né professor? Não que seja, mas deveria ser. O mesmo povo, servindo o mesmo Deus, caminhando para o mesmo céu, tendo a mesma diretriz que a palavra de Deus, deveria ser assim. E a gente vê que em alguns momentos há essas discrepâncias no meio do povo de Deus que acabam minando a força e dando brecha para o inimigo. Sim, infelizmente, né? Tem de tudo para que a união seja forte, né? Tudo contribui para a união, não o contrário. Então era para haver essa união, né? O que garante o sucesso é essa união. É o que nós vamos falar agora no ponto 2, tá? Essa união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Eu não vou ler o texto, que é muito extenso, mas eu vou citar alguns pontos aqui. Por exemplo, nós dividimos aqui em quatro pontos. Letra A. Os crentes sem ter apoio espiritual para a sua vida, muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, são salvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Então esse é o primeiro ponto. Da mesma forma que o povo de Israel gozava desse privilégio, a igreja também precisa gozar dela. Letra B. Na igreja levamos a cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, e a gente sabe disso, né? Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que benção na hora de aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. Não somente em oração, né? A gente ajuda em oração, com as contribuições, com o ombro amigo e por aí vai. C. A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com a rebanha é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levantada ou jogada. Porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la. Olha que coisa, a união. E por último, a igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Então, professor, nós vemos aqui quatro pontos maravilhosos. Que a igreja também precisa ter essa união. Que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Que isso ajuda muito. Que a união nos deixa mais fortes. O homem não foi feito para viver sozinho. E que a igreja que vive em união dá um testemunho desse Deus maravilhoso às pessoas que estão em volta. Olha que privilégio esse capítulo aqui que nós estudamos. Você pensar que Deus pode ser conhecido através da união do seu povo. Olha que testemunho forte. E no ponto A, quando fala do ambiente fraternal, é citado de novo o Salmo 133. Quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Eu gosto da King James atualizada. Esse bom aí vai estar feliz. Esse suave vai estar agradável. E união vai estar vivam fraternalmente. Olha que benção. É muito bacana. E eu sou curioso da exegese, da raiz das palavras. Isso é bom. Essas três palavras têm uma gama de significado tão forte no original. Um peso, né? Só esse bom aí, pra mim, já é esse bom aí que é tove, no original. Aparece 271 vezes no Antigo Testamento. A mesma palavra, ela tem uma gama de significados muito rico. Bom, melhor, belo, agradável, bem, prosperidade, riqueza, bondade, beleza. Então é uma palavrinha tove. Muita coisa, hein? Três letrinhas. E é interessante que ela tem o significado de bom, no sentido de ser algo agradável, e tem o significado de bem, algo que eu possuo, bem, material mesmo, ou espiritual. Então é bom, mas também é bem. Uma palavrinha só significa isso tudo. Então esse bom da união dos crentes, da união fraternal, ela tem esse bom, tem esse significado todo também. Nós estarmos juntos aqui é uma riqueza, é bem, e é bom. Faz bem pra minha saúde, faz bem pra sua saúde. Essa união que a gente tem aqui. Então, olha que significado forte. É uma riqueza, né? É um texto que a gente fala assim, a gente repete de cor, uma criança de seis anos repete de cor. E às vezes a gente não se toca da grandeza do significado dessas coisas. Então a união, ela tem essa força. Ela alivia as cargas, ela torna as coisas mais agradáveis, ela serve de testemunho para os de fora, de quem Deus é. Então a união é um negócio poderoso. O salmista não estava errado quando ele falou, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sabe que ali prevalecia a união e as bênçãos do Senhor. E a unidade provoca isso, professor. A gente sabe disso muito bem. Essa união é a verdadeira força. Nós já falamos sobre isso aqui. É o nosso ponto três. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união também é o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce sobre a cabeça do sumo sacerdote, Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Ou seja, os crentes usufruem dessa união quando entendem o princípio da unidade. E a gente vê Paulo falando muito isso aos efésios, né? A unidade da fé. Sim. Nós estudamos no trimestre passado, falamos bastante dessa unidade aí. Não é? Aqui, claro, o Eurico Berstein, tem uma gama de textos citados aí de referência bíblica. Duas bastante interessantes, né? Uma ele cita aqui, que é João 13,35. O Senhor vai dizer que através desse testemunho todos reconhecerão que são meus discípulos. Através de qual testemunho? Que se tiveres amor uns pelos outros, né? Na medida que os crentes manifestam o amor de Deus em relação um ao outro, todo mundo que olha percebe Deus, percebe que são discípulos de Cristo. Verdade. Então é esse testemunho. E o outro é 1 João 3,14. Não está citado aqui, mas eu entendo que é um texto muito forte, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos aos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Olha que coisa, né? 1 João 3,14. É mais forte ainda, né? Exato. Só vivo é capaz de amar, né? Então se você olha para alguém que não é capaz de expressar nenhum ato de amor, não é nenhuma palavra de amor, nenhum ato de amor, né? Essa pessoa não tem vida, né? É algo, você olha, está se movendo, está se mexendo, está respirando, mas não está vivo. É isso que está escrito lá em 1 João. Professor, então nós falamos aqui nesse primeiro capítulo que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Nós podemos falar que nós vivemos em união porque nós somos livres em Cristo e Jesus. Nós podemos fazer essa comparação entre os judeus e a igreja. Vamos para o capítulo 2. A nossa hora não para e o tempo voa. Capítulo 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, com os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Então o negócio já começou aqui. A gente sabe que uma crise, por exemplo, igual a essa que nós estamos vivendo, no momento desta pandemia, quem tem condição deve ajudar os irmãos. Pelo menos é o que a Bíblia orienta que façamos. E isso não estava acontecendo em Jerusalém. Não estava acontecendo. E foi a causa dessa desunião. É assim que eles voltaram. Eles começaram aquelas reconstruções, que a gente já falou nas lições passadas. E no decorrer desse tempo, um foi pegando empréstimo com o outro, para as suas necessidades e isso foi assim por algum tempo. O próprio Neemias emprestou dinheiro para alguém e agora estão oprimindo para quem eles emprestaram. Os mais ricos estão oprimindo os mais pobres. O juro aqui, professor, deixa eu te interromper um pouquinho. O juro aqui é um juro super alto. Um juro excessivo. Uma coisa que acontece muito no Brasil. O juro sobre juros. O juro composto. Acontece muito no Brasil. Verdade. E assim, se eu entendi direito, nessa época aí, estava no vigésimo ano de Artaxerxes. E isso significa que era ano sabático. Nessa altura aqui. Sim. Se era ano sabático, se você ler Deuteronômio 15... Tinha que haver o perdão, né? Um judeu tem a obrigação de perdoar a dívida. Verdade. E eles não queriam perder, né? Tem a obrigação. E assim, como essa obrigação de perdoar está aqui, está à vista, aí começou a apertar. Me paga logo, me paga logo, né? Daqui a pouco eu vou ter que perdoar, então me paga logo. Então foi esse o ponto, né? No que estava acontecendo aqui. Isso é uma demonstração de falta de amor. É o que nós vamos falar agora. Como é que explica essa injustiça? Em dois pontos. Primeiro, é uma expressão da falta de amor. E segundo, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Olha que coisa. O camarada, é como se você tivesse, por exemplo, você tem aí um milhão e brigando por causa de dez reais. O que isso representa em cima do montante que já tem? Era praticamente, eu estou falando assim, uma proporção em que os ricos tinham encobrado seus irmãos, pessoas da mesma terra, da mesma nacionalidade, do mesmo Deus, e trabalhando e usando de usura. Totalmente falta de amor, né? Quer dizer que eu trabalhei duro, eu me esforcei, eu conquistei com o meu próprio braço, é assim que os homens pensam, na maioria, e eu emprestei, eu não tenho direito de cobrar? Claro, se é propriedade, nós não estamos aqui desfazendo do direito de posse, nem nada disso. Mas se você ler Atos 4, a partir do verso 32, você vai ver a coinonia, a comunhão que havia na igreja primitiva, assim, ao ponto de que ninguém sentir que é dono de nada. Eles tinham tudo em comum, tudo era de todos. Verdade. Por mais, assim, o tópico que isso possa nos parecer, porque até onde a gente pode perceber na história, esse discurso nunca deu certo, em poucos lugares, como os kibbutz, por exemplo, o socialismo dá certo, mas é um ideal, um ideal que todos compartilhem com os outros. A gente, a minha vida não pode ser só em função do meu ego, só em função do cara do espelho. Eu tenho que viver para o outro, eu tenho que ter algo a doar para o outro, eu tenho que ser útil para outra pessoa, a não ser para mim mesmo. É o mínimo que a gente pode fazer, professor, o mínimo. Então, é por isso que é uma expressão de falta de amor e aqui está em caixa alta. Verdade, em caixa alta, como se você estivesse gritando mesmo. Pois é, é complicado. Alguém que tem esse estilo de vida egocêntrico, que não é capaz de dividir um prato com o outro, é complicado. A gente não está falando, professor, se eu sou uma expressão muito boa, assim, ah, o camarada conquistou a riqueza, conquistou os bens e ele emprestou de boa vontade, não quer dizer que a pessoa não vai pagar, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em um júri excessivo, é um abuso e também uma falta de compaixão, de amor. Alguém que tem uma condição de fazer e não faz. É isso que nós estamos falando. Talvez a gente precise ser mais claro, né? É porque a gente fica meio... Cortando volta. ...cabulado, né? O cristão que emprestou, ele tem o direito de cobrar o empréstimo. Sim. Agora, o cristão que pegou o emprestado, ele tem a obrigação de pagar o empréstimo. Exatamente. Agora, esse que emprestou, se vê que o irmão está em dificuldade, ficar apertando, oprimindo o irmão, paga logo. Alguém que é tão abençoado por Deus, não deveria fazer isso. É isso que a gente está falando, né? Eu não sei se... Exatamente. É isso mesmo. De repente ficou mais claro. Sim, ficou claro e assim, essa foi a causa da desunião, que começou a minar. Bom seria se não tivesse a necessidade de pegar emprestado. Porque quando envolve dinheiro, em todas as épocas, eu já vi muitas amizades serem rompidas por causa de dinheiro. É. Triste. Bom seria se não pudesse pegar, se não tivesse necessidade. Mas tendo a necessidade de alguém podendo ajudar, eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz e ele vai abrir mão de um direito seu em função do próximo. E é exatamente esse o evangelho. É. Exatamente. Pois bem, professor, nós estamos chegando ao final. Mas vamos no ponto 3 e a gente encerra no 4 aqui bem rapidinho. Neemias solucionou o problema. Agora, como ele solucionou esse problema? Primeiro, Neemias convocou um grande ajuntamento. Depois ele faz uma proposta conciliadora. Olha bem o que ele falou. Deixemos esse ganho. Restituí-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. E seus auxiliares haviam emprestado a juros. Notem bem, juros, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Ou seja, ele emprestou, fez o que tinha de fazer e resolveu o problema. E terceiro, a proposta de Neemias foi acatada. Ou seja, houve uma, vamos falar assim, uma renegociação de dívida. O problema foi resolvido. Quem tinha que pagar, pagou. Quem podia perdoar, perdoou. E a situação foi resolvida e o nome do Senhor foi glorificado. Muitas vezes, professor, a gente vê acontecendo isso no nosso meio. Porque é exatamente assim, já vivenciei situações assim que foi ajudado, tá? E de vez em quando a gente precisa ser ajudado até hoje, ser socorrido. E eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos aqui que entenderam o momento de necessidade e que chegaram juntos. Eu acho muito interessante a gente falar isso, tá? Poderia citar alguns aqui, mas por uma questão de ética eu vou deixar pra lá. Mas assim, como que Deus honra esses irmãos? Como esses irmãos são abençoados? Isso é maravilhoso. É evidente, né? A gente percebe o irmão que tem o coração aberto pra amparar o outro irmão. Ele é sempre amparado por Deus, né? Deus usará sempre alguém pra amparar ele também. Sempre, sempre, sempre. Nas necessidades dele. Sempre. É muito importante. Deus não fica devendo nada pra ninguém. Não. Professor, e nós vamos falar agora do ponto 4 e a gente encerra a nossa lição. A paz voltou a reinar entre os judeus. Ponto 1. Surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com muita diligência. Dois. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Olha bem, nós não podemos correr de problema. Surgiu o problema, vamos resolver, vamos tratar. Mas de uma forma carinhosa e de uma forma amorosa. Não podemos ser omissos à necessidade de alguém e não podemos usurpar o direito desse irmão também de fazer parte da família de Deus. Vamos encerrar falando sobre isso? Esse ponto 4 aí é sobre a liderança, né? Neemias é, em muitos aspectos, se não todos, né? É um exemplo, assim, o exemplo máximo de uma liderança eficaz, né? E a postura dele em situações como essa, né? Revelam qual é a grande obra que ele cita no livro, né? Porque a grande obra não é o muro. Descobertos recentes do muro de Neemias, né? Você percebe que aquilo lá é um amontoado de pedra que não teve engenharia muito bem projetada, nem na realidade, foram juntando pedras, até porque tinha espada numa mão e ferramenta na outra. Não tinha como fazer, não tinha nenhum engenheiro ali, né? Não tinha como ser um negócio muito chique, muito detalhado. Então, a grande obra que ele fala não é, sem sombra de dúvida, não é o muro. A grande obra que ele fala é reestruturar esses sistemas, né? O político, o religioso e o moral, né? Estava tudo caótico. A grande obra foi essa. Ele, como líder, Deus usou ele para trazer essa estrutura de volta, né? Para reestruturar a coisa de um jeito que, até hoje, né? O reavivamento de Esdras e Neemias, né? Até hoje, tem festas em Israel que são frutos dessa época, né? Então, essa foi a grande obra, né? Ele nunca foi ignorante, desinteressado, nem negligente com os problemas que surgiram. Ele, enquanto líder, ele estava sempre a par de tudo. Ele sempre sabia de tudo que estava acontecendo. E isso não era por acaso, né? A gente falou em outras lições aí. A primeira coisa que ele fez quando chegou, não é, vamos ver o que tem que resolver, o que tem que fazer, o que tem que... Não. Ele passou dias caminhando por Jerusalém, olhando, conversando com as pessoas, estudando o clima, a situação, né? Para quê? Para não ser ignorante quanto está acontecendo, né? Verdade. E desinteressado, isso aí já prova que ele não era desinteressado, né? Ele tinha o primeiro interesse, era resolver os problemas, né? Mas antes ele buscou conhecimento para fazer isso. Então, ele deixou a ignorância, deixou o desinteresse, e quando teve que agir, agiu, não foi negligente, né? São três faltas graves para qualquer tipo de liderança, para um marido, para um pai, né? Para um pastor, para um padre, para um líder de departamento, para um chefe de setor, né? Qualquer líder, esses três pecados são gravíssimos na liderança, né? Verdade. Ignorância, desinteresse e negligência, né? São pecados mortais para qualquer líder. Verdade. E a gente viu isso, que Neemias, ele não foi dessa forma, ele agiu segundo a orientação do próprio Deus, né? E fez o que precisava fazer. Encerrando aqui, professor, uma coisa muito interessante. Dentro desses problemas relacionados, esses problemas relacionais, o problema de comunhão, né? Deve ser tratado de uma forma carinhosa. Nós vamos destacar três pontos. Primeiro, a desunião representa uma obra da carne, isso é muito pesado, e a gente fez lá em Gálatas 5, 19 e 20. E essas coisas entristecem o Espírito Santo, que é a mais pesada ainda, né? É Félios 4, 30. Eu gostava muito dos escritos do pastor Iulco Besson, ele era um bibicista de mão pesada, né? Não é economizável nos versículos. A letra B, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, por isso que precisa ser tratado de uma forma carinhosa, né? E terceiro, finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. Peraí, se eu falo que sou cristão, na hora que eu preciso de abrir mão de alguma coisa, eu vou ser taxativo em aquilo ali e não abro mão? Peraí, que tipo de testemunho eu estou dando? Faz a gente pensar muita coisa, não faz? É, ser cristão é muito mais do que essas pregações que nós temos ouvido hoje a respeito da graça barata, né? Não é? Ser cristão é agir como Cristo agia, né? Fazer como Ele, né? E isso implica amar o próximo, dar bom testemunho para os de fora. Isso tem um custo, né? E exige uma certa iniciativa da nossa parte, né? A graça, professor, a graça é de graça, mas não foi de graça. Não foi barato não. Custou um preço muito alto do Senhor. Para nós ela é de graça, e é graça mesmo. Mas para Cristo ela custou o preço da vida. Para Jesus custou o preço da vida. E é bom a gente lembrar disso. E para fazer o que Ele fez, né? Entregar a vida, Ele deixou a fortuna dEle lá, né? Não é? A quenosis que a gente falou aí no trimestre passado. É verdade. Deixou tudo lá para fazer o que fez. Em função de nós, né? Em função de nós. Professor, pois bem, chegamos ao final da nossa lição. Queremos agradecer a você pelo carinho, pela companhia de sempre. Louvamos a Deus pela sua vida. Lembrando que nós estamos retomando as nossas atividades aos poucos, tá? Então fique atento aí nas nossas mídias sociais, no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook. E por lá você vai ter todas as notícias da nossa igreja. Deus te abençoe. Um forte abraço. E voltamos na próxima semana, se Deus nos permitir.